eu peguei ela tu tava atrás de uma smoke porque tu queria ninguém te obrigou a ficar atrás de uma smoke já já bane aí já bane já bane já bane já bane já bane kika também é você também mano pronto ô bane logo aí caralho quer ficar mandando o jogo dos outros vai aprender a jogar não tem um l tu é ruim pra caramba